Roman Reigns sozinho não vai dar conta dessa nova bloodline, isso a gente já viu no último SmackDown, gente Eu até fiz um vídeo falando, será que a WWE vai ter que nerfar o Roman Reigns, porque tava muito fácil, né Roman Reigns sozinho estava dando conta de só o Cicoa, de Tama Tonga e Tunga Loa, né Então, ele contra três, pô, ele tava destruindo os três ali, sem precisar de Jimmy, de Jade, de Sam Zend De Cody Rhodes, de Paul Hammond, ou seja, quem for Agora, a dúvida era, e quando apareceu o Jacob Fato? Porque ele vem destruindo o Cody Rhodes, ele vem destruindo o Randy Orton, ele vem destruindo o Kevin Owens E até mesmo quando foi ter a luta do Solo Cicoa contra o Cody Rhodes no Summer Slam A gente até imaginava que, bom, eu acho que quando o Jacob Fato aparecer, o Randy Orton vai se vingar dele, né Porque o Randy Orton vai dar conta de acabar com o Jacob Fato, o Randy Orton, não foi nada disso, não Ele foi lá atrás do Tama Tonga, o Kevin Owens foi atrás do Tunga Loa Aí eu pensei, bom, então vai ser o Roman Reigns que vai acabar com esse Jacob Fato Também não foi O Jacob Fato, ele destruiu o Cody Rhodes e ele só não seguiu ajudando o Solo Cicoa Porque ele sentiu uma lesão ali na perna quando ele vai lá pro salto na mesa Então ele mesmo se prejudicou, né, ninguém conseguiu superar ele E aí agora ele vem e acaba com o Roman Reigns, destrói o Roman Reigns ali Não teve nenhuma troca de golpes ali, um equilíbrio, quando o Roman Reigns vai enfrentar o Solo Cicoa, por exemplo Não, Jacob Fato mostrou que o Roman Reigns, ó, nem tinha o Tangalo aqui Mas se eu tiver presente, você vai sofrer Porque além de você ter que lidar com esses outros três aí, que você até tava dando conta Você tem que lidar comigo Quatro contra um, sendo que um deles é o Jacob Fato ainda Ih, rapaz, você não vai dar conta, o Roman Então, eu acho que é por aí que eles vão ver que... Eles vão ver não, que o Roman vai ver que, bom, eu sozinho não tenho condições Então eu vou precisar de aliados, né E aí a gente pode estar ali vendo o Jimmy Uso, que foi expulso aí dessa Bloodline Desde que o Tamatonga chegou, quando o Tamatonga vai lá e destrói o Jimmy por ordens do Jey, né Por ordens do Solo Cicoa O próprio Jey, lá em outra Brand Mas a gente já viu que Brands não tão nem aí pra respeito às Brands Então ele pode aparecer na hora que ele quiser entrar nessa Starline Acho que ele vai ver o irmão dele se dando mal E vai pensar, bom, eu vou ter que ajudar meu Brother, né E ir lá dar uma força O Semenzhen, que é mais campeão intercontinental Ele pode lidar com esse assunto, né Também aí de poder rodar uma antiga equipe que ele já fez parte E a gente tem essa aliança, né Termos aí, então, essa Bloodline unida A Bloodline original contra essa nova Bloodline, né Liderada pelo Solo Cicoa Então, é, pode acontecer dessa maneira Mas é aquilo, gente O Roman Reigns, eu acho Eu ainda desconfio Que ele vai pegar o Solo Cicoa no mano a mano Antes de ter essa união Antes de ter Essa situação de O Roman Reigns reunir de novo o time Ele vai tentar dar conta sozinho Agora ele tá tentando E aí que eu acho que ele vai perder Anteriormente, eu imaginei que ele perderia Com o Paul Reigns vindo pra aparentemente lhe ajudar E na verdade o trair, né Afinal de contas, o Roman Reigns o abandonou, né Quando ele foi atacado O Paul Reigns apanhou de graça E o Roman Reigns não apareceu pra salvar, né Deixou ele sozinho sofrendo com o Solo Cicoa Então, o Paul Reigns poderia interpretar dessa forma E acabar ficando contra o Roman Reigns, né E aí o Roman Reigns ficar definitivamente sozinho E aí até cumprir com a profecia do Cold Road, né Que quando o Roman Reigns não tivesse seus títulos E nem sua família O Paul Reigns o deixaria também, né E aí só se confirmaria isso Então, é possível É possível que o Roman Reigns Termine aí ainda sendo traído pelo Paul Reigns Mas também Pode ser que ele só perca mesmo pro Solo Cicoa Sem precisar de Paul Reigns trair Esses quatro aí Mostrando que o Roman Reigns não dá conta E o Roman Reigns acaba sendo derrotado pelo Solo Cicoa Em Berlim ou no Bad Blood Aí depois disso Depois de ele ficar sem nada Aí ele teria que tentar uma reconstrução Até arrumar o Survivor Series E aí ele tentar, né Voltar a paquerar sua antiga família, né Pedir desculpas pro Jay Pedir desculpas pro Samizem Pedir desculpas ali pro Jimmy O Jimmy provavelmente voltaria fácil com o Roman, né Agora o Jay e o Samizem Seriam um processo mais demorado Mas em resumo é isso, cara Eu acho que vai ser dessa forma ainda como será feito Com ou não traição de Paul Reigns Eu acho que o Roman Reigns vai perder essa primeira pro Solo Cicoa Eu tô com essa sensação Até pra poder dar mais corda pra rivalidade deles Porque se ele já começar vencendo Tipo Whatever, né Dane-se o que vier depois Então ele vai ter que ter uma quedinha Veremos Veremos